Música Continue acompanhando a matéria Música Colocado vitrais nos mesmos moldes da basílica São vidros coloridos especiais E tem uma proteção externa com vidro laminado Esses vitrais azuis correspondem agora Não a água onde nós estamos inseridos Mas a água que é a própria graça de Deus neste lugar Música A fonte batismal que fica no centro da capela do batismo Ela foi feita em concreto E ela é totalmente revestida com mármore travertino O fundo dela foi feito com material com pastilhas de vidro Totalmente desenhada E esta fonte tem todo um conceito de recirculação da água Tem uma lâmina constante E ela é filtrada e aquecida Podem ocorrer todas as formas previstas pelo rito do batismo Seja o batismo de crianças, o batismo de adultos Claro, desde que haja toda a preparação necessária para isso E também o batismo pode ser feito por infusão Ou pode ser feito ainda por imersão Da fonte como sepulcro Nós colocamos três cenas à volta Música Desta forma quadrada onde jorra a água Nós temos uma parte mais elevada Que é o mambão É onde é feita a proclamação da palavra No frontal desta pedra elevada Nós temos um Cristo nu Como diz o apóstolo Paulo Nós temos que tirar a roupa velha Quer dizer, os maus costumes A presença do Cristo ressuscitado Simbolizado pelo sírio pascal É natural e é próprio do sacramento do batismo É nesta grande vela, o sírio Que são acesas as velas Ou a luz de Cristo Que é entregue às crianças ou ao adulto Consagrar a Nossa Senhora É dizer a ela e a toda a comunidade cristã Que nós queremos, pelo nosso batismo Seguir Jesus Cristo bem de perto Música No interior do batistério A água que está lá É a água utilizada para o batismo Mas nós quisemos aproveitar da estrutura Da arquitetura da capela Para que do lado externo Também os peregrinos pudessem utilizar desta água Música Eu queria concluir dizendo Este batistério Ele é altamente mistagógico Por quê? Cada material aqui empregado Cada desenho, cada escultura Cada vitral ou a cúpula Nada foi feito a bel prazer Mas seguindo todas as normas Do batismo cristão Todas as celebrações do batismo Acontecerão agora Neste novo espaço Foi o primeiro De Tianhezen Que foi um chinês E a partir de agora Todos os batizados serão realizados Nesta capela Com muita Solenidade Música Após a inauguração e bênção do batistério Foi realizada a primeira cerimônia de batizado De um chinês Uma demonstração de carinho A família Si Eu me sinto muito feliz Por esta realização aqui do santuário Mas é uma bela realização Este novo espaço sagrado Aqui no santuário A inauguração da capela O primeiro batismo E acolhida em toda esta família católica Chinesa Eu fico emocionado Por este momento Que é um momento Em esquecer Em esquecer Na minha vida A nossa gratidão A você que contribui Com a nossa família E possibilita que outras obras Tão belas Quanto esta Do batistério do santuário nacional Possa continuar ocorrendo Em virtude do batismo Que recebemos Passamos a exercer A nossa vocação cristã Por isso Venha ao encontro de Deus E da mãe aparecida Aqui no santuário nacional Seja batizado Ou traga seu filho O batistério de aparecida É o lugar de nascimento Para uma vida nova Música Você é meu convidado Para fazer parte Da nossa família A campanha dos devotos Com a sua colaboração O santuário nacional Realiza inúmeras obras De manutenção Acolhimento Sociais E chega até a sua casa Através dos meios De comunicação Inclusive da rede Aparecida Que agora está Com nova identidade visual Ficando cada dia Mais bonita Para você Aguardamos a sua ligação O número é fácil 0300 210 1210 Agradecemos A todos Que fazem parte Da família Campanha dos devotos Por esta conquista Venha você também Evangelizar conosco Ligue para a campanha Dos devotos 0300 210 1210 Música Música Música